Música Marquei um encontro pra me envolver Mas eu só posso se for escondido Se eu deixar o meu pai me ver Ele vai me bater Eu gosto é dívida louca, mas tô correndo o perigo Mas se ele faz é gostoso, eu vou lá me envolver Oi, tudo bem? Você tem um cigarrinho Tem tatuagem ou andar com passarinho Não, meu bem, eu não sou desse tipinho Desculpa aí, mas eu gosto é de malandrinho Eu gosto é se não prestar É melhor você vazar, vaza, vaza, vaza Ô novinha, tu quer fumar Com esse homem eu vou casar Eu gosto é de malandrinho 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 Eu gosto é de malandrinho